Olá gente, aqui estou eu de novo e desta vez vim gravar um vídeo que eu já prometi há imenso tempo mas que nunca mais me despachava, que é... eu acho que vou gravar mais do que um vídeo acerca disto eu não sei exatamente o que é que gravei, das mudanças e afins, não deve ter sido muita coisa mas eu quero mostrar-vos a casa onde nós vivíamos antes e essas coisas todas como vocês perceberam vai ser o vídeo sobre a casa Neste vídeo, basicamente, eu vou tentar falar-vos um bocadinho acerca do processo porque houve uma pessoa que me pediu e que eu agora não me lembro o nome Será IsaWeb? Eu já não sei ao certo, deixem-me ver aqui se eu consigo achar o nome dela IsaWeb é o que eu tenho aqui, mas eu acho que no Youtube que ela é IsaWeb Perdoa-me, mas eu não consigo lembrar Eu tenho quase certeza, porque parece que o filho dela também está em Inglaterra e então ela pediu-me para eu falar um bocadinho do processo Eu estou a gravar com luz artificial, como vocês já devem ter percebido Porque a minha câmera está sempre a desfocar e ela adora fazer isso quando estou a gravar com luz artificial Então, primeiro que tudo, a minha decisão de vir para cá Vocês sabem que os meus últimos dois anos em Portugal foram muito complicados Foram mesmo muito complicados Entre a morte da minha avó, o acidente do meu irmão A morte do meu pai, heranças, família, whatever Foi muito difícil E eu também não estava propriamente satisfeita com o trabalho que tinha E houve um dia que eu cheguei a casa do trabalho e eu disse ao Nuno Eu vou-me embora, tu queres ir, vais, não queres, ficas aqui E em menos de um mês eu mudei tudo e arranjei tudo para me mudar para cá Eu decidi, foi para aí, sei lá, dia 20 de Dezembro Se calhar nem isso Se calhar foi antes, para aí no início de Dezembro Que eu me queria vir embora e dia 19 de Janeiro eu estava aqui Gente Se alguém vos disser que é fácil mudar de país Não é, gente Essa pessoa está-vos a mentir Porque isto não tem nada de fácil Nem... Não é fácil Principalmente se vocês... Como eu nunca escondi Eu nunca falei do meu pai, mas na altura que o meu pai morreu Eu também não escondi de ninguém que não tinha uma boa relação com o meu pai Foi difícil, foi Porque quando vocês veem alguém morrer à vossa frente A vossa cabeça muda em muita coisa E a minha mudou em muita coisa Mas eu sempre tive só a minha mãe Fosse para me sustentar, fosse para me educar, fosse para me criar E provavelmente toda a gente pensa isso Mas eu tenho a melhor mãe do mundo Eu não podia... Nunca teria escolhido outra mãe A minha mãe tem 60 e... Faz 67 anos E a minha mãe tem a cabeça muito mais aberta do que certas pessoas de 20 anos A minha mãe sempre foi muito para a frente Muito para a frente É engraçado que o meu sobrinho está sempre a dizer isso A minha mãe foi... Foi, não A minha mãe é tudo para mim, tudo Se eu tivesse que largar tudo Ou perder tudo o que tenho para ajudar a minha mãe Eu nem pensava duas vezes, como é óbvio É muito difícil para mim estar longe da minha mãe Muito mesmo Principalmente porque a minha mãe no último ano Minha mãe deixou de trabalhar Porque está reformada Mas a minha mãe, além de não ter lidado muito bem com a operada de trabalhar Minha mãe teve problema na anca Teve que ser operada E agora está com problema no joelho, na outra perna E... Enfim Tudo isto para vos dizer que custa imenso Imenso de estar longe da minha mãe E se vocês querem mudar de país Tenham isso em mente Vocês... E eu até não estou mal Porque eu tinha aqui família Os meus primos estavam aqui E o meu sobrinho e a namorada estavam aqui E... Para eles... Para mim eles são como irmãos Porque o meu sobrinho tem exatamente a minha idade Eu nasci em novembro e ele em dezembro Somos exatamente da mesma idade E depois a minha prima A minha prima é o nosso apêndice Sempre foi, principalmente meu Eu cresci com ela Ela é quatro anos mais nova do que eu É o meu apêndice Há de ser sempre E nós já cá tínhamos eles A princípio Se vocês vão para um sítio Onde não tem ninguém Não conhecem ninguém Esqueçam gente Mudar de país não é fácil Não é... Como certas pessoas dizem Não é... É difícil A adaptação é difícil É... E é assim Isto é um país com uma mentalidade Que eu considero aberta A atenção Mas a adaptação aqui é difícil Porque vocês aí em Portugal Estão habituados a ir a um sítio qualquer Ou domingo à noite Tipo a restaurantes Ou centro comercial Gente O centro comercial e os supermercados Aqui ao domingo fecham às 4 da tarde Os restaurantes fecham às 9 da noite Tipo... Estão a ver? É diferente É uma vida diferente Hum... Enfim Eu quando começo a falar disto Perco-me um bocadinho Mas isto tudo é para vos dizer que Hum... Se vocês querem mudar de país Pensem muito bem Eu não me arrependo gente Não me arrependo E eu já cá tinha estado Eu já cá tinha estado Como vocês sabem Eu já tinha estado cá Para passar uma semana e pouco Já nessa altura Foi com a intenção de ver se Eu eventualmente Me adaptaria ao clima Porque eu sou uma pessoa muito friorenta E aqui faz frio Mas não é assim nada de... Aliás Eu até aguento melhor o frio aqui Do que aí em Portugal Hum... E... Quando decidi Porque... Depois era assim Eu queria vir O Nuno enrolava O Nuno queria vir Eu enrolava E então... Hum... Depois o Nuno parece que perdeu Muita vontade de vir E eu precisava de sair de lá Eu estava a dar em louca E eu precisava mesmo de sair de lá Mesmo Eu tinha que sair de lá Ou era a minha sanidade mental Ou... Ou ficar lá Hum... É difícil gente É difícil para nós E é difícil para a família Principalmente... Hum... Para os pais A minha mãe está-me sempre a dizer Coisas do género Ah... Agora que eu preciso mais de ti É que tu te foste embora Tipo... Porque... Eu percebo, não é? Hum... Mas eu nunca deixo falta nada À minha mãe E faço o possível E o impossível Eu vou a Portugal Muitas vezes durante o ano E... Eu falo com a minha mãe Duas vezes por semana A maior parte das vezes Ficamos a olhar uma para a outra Porque não há assim muito para dizer Mas... Eu tento sempre que não deixo Que não falte nada à minha mãe E se calhar Se eu não tivesse irmãos Eu já mais tinha vindo para cá Ou se viesse a minha mãe Vinha atrelada Percebem? Hum... Eu tenho uma irmã Aliás, eles são meus Meis irmãos Eles não são meus Irmãos do pai Mas para mim é como se fossem Tenho uma irmã e um irmão O meu irmão vive com a minha mãe E a minha mãe nunca está sozinha Como é óbvio Hum... A decisão já falei A adaptação Hum... Gente, eu... Eu não posso dizer Que me adaptei mal Não me adaptei Eu gosto de viver aqui Eu adaptei-me bem Eu... Nós fizemos amigos Hum... Eu desde que estou aqui Que trabalho no mesmo sítio Como eu já disse no vídeo Eu trabalho no The Hut Que é a empresa mãe Do My Protein Da Look Fantastic Da HQ Hair Da Glossy Box Da Ila Masqua Da Aspa Whatever Hum... Tenho trabalhado sempre No mesmo sítio Hum... As oportunidades de trabalho Aqui já não têm nada A ver com Portugal Nada, 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 nada Eu não vos vou dizer Óbvio quanto é que ganho Hum... Mas eu ganho Não ganho mal Mas vocês não se esqueçam Que quando vêm assim Para um país diferente Vocês não têm a casa Da mãe nem do pai Não é? Vocês têm que Tipo Hum... Orientarem-se Percebem? Têm que pagar a casa Têm que pagar as vossas contas E convém sempre Trazerem algum dinheiro Caso não consigam Hum... Trabalho logo Nós... Hum... Trabalho vinha meio certo Nós não tínhamos trabalho 100% certo Mas vinha meio certo Só que nós tivemos Duas semanas Quase três semanas Sem trabalhar Porque Hum... Nós Hum... Casa certa Para morarmos todos juntos Porque como eu disse Os meus primos E os meus sobrinhos Já cá estavam a morar E nós conseguimos Eles cá conseguiram Uma casa Para morarmos Os seis Onde nós pagámos Hum... A reserva da casa E a senhora Há uma semana De nos mudarmos Decidiu que Não nos queria mais Alugar a casa Porque éramos seis pessoas E ia perder dinheiro E então Hum... Aqui é assim Quando vocês Alugam uma casa Noutra agência Essa agência Faz contato Com a vossa Atual agência Hum... De... Onde vocês estão A alugar a casa E então Hum... As pessoas O landlord Da casa Onde eles estavam Que nós também tivemos Nós ficámos lá Esse tempo todo Com eles Hum... Já sabia que eles iam sair E eles tiveram Chegou aquela data Tivemos todos que sair lá Hum... Hum... Felizmente Nós conseguimos Hum... Arrendar Uma casa E eles conseguiram também Hum... E por isso Tivemos algum tempo Sem trabalhar Porque não fomos logo Nós precisávamos De uma morada Digamos certa Para fazer Hum... E conta no banco E assim Porque aqui A maioria dos pagamentos É tudo através De conta bancária E... Vocês precisam De insurance Insurance É tipo O número de Segurança social Hum... Isso é a primeira coisa Que vocês devem fazer Caso pensem em vir para cá É ligar para Hum... Hum... HMR Avenue E... Hum... Fazer o vosso insurance Hum... Dica Então... Hum... Nós morámos Um ano E qualquer coisa Numa casa alugada Num T1 Bem grande Porque se vocês vissem Casas que a gente Viu aqui Que parecem cubículos Cubículos Mas tipo Vocês estão a ver Um quarto Onde vocês metem Uma cama Uma mesa de cabeceira E não metem mais nada É tipo assim Não há espaço para rouper Não há para nada Nós vimos uma casa assim E tipo Na cozinha Era tipo Se um estivesse lá dentro O outro Tinha que sair Por isso Aquilo apartamento Era bem Bem bom Hum... E... Nós pagávamos De início 450 libras Depois pagávamos 475 E nós tivemos Pagá 6 meses Adiantados De aluguer Porque Eles não nos aceitavam De outra forma Porque nós não Tínhamos referências À parte disso Ainda têm que pagar Óbvio As vossas contas E o concil tax Que é tipo Uma espécie de Taxa Que vocês pagam Por morar Em determinada zona E consoante O tamanho Da vossa casa Que naquele caso Eram 120 libras Eu acho Hum... Depois Houve uma altura Que nós achámos Que queríamos ficar cá E que se calhar Mais valia comprar a casa E o Nuno é que começou Com essa ideia E eu na altura Até cortei E disse que não Que ainda era muito cedo E não sei o quê Mas houve um dia Que deu-me assim Uma cena Tipo Quero uma casa Vamos comprar A casa aí Então comecei a ver A casa de gilete Eu não estava muito de acordo Hum... Mas entretanto Fomos ver a primeira Porque eu marquei A primeira até Sem lhe perguntar Assim grande coisa E gente Olhem Nós fomos parar Num sítio Hum... Eu moro numa cidade Moro em Warrington É uma cidade Relativamente pequena Entre o Manchester E Liverpool E fomos parar Num tipo Num distrito Vaca Agora Uma espécie de freguesia Chamemos-lhe assim Que é Horfolk Que é Uma zona não muito boa Hum... E eles pediam-se 75 mil libras Pela casa É muito barato Uma casa com 3 quartos Jardim Não sei o quê Quando nós chegámos lá Gente Eu disse-lhe assim É pá Vamos ver a casa Só por respeitar A pessoa que tem Está a dar a nossa espera Porque eu só me apetece É fugir Aqui Era um bairro social No meio do nada Custámos A achar a casa Uma casa Super 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 Velha Pá E com uns 60 anos Hum... O homem que vivia lá Era o homem que tinha Comprado a casa nova Portanto Estão a ver Super velha Estão a ver As carpetes assim Às flores O papel preto Tudo às flores Horroroso Mas antes disso Não, até foi depois Depois entretanto Nós fomos Ao banco Nem sequer era para Tipo fazer Simulações de empréstimos Nem nada Era porque queríamos mudar As nossas contas Para contas de poupança Mas lembro-me de comentar Que o nosso gestor de conta Por acaso é espanhol Que estávamos a pensar Comprar a casa E que até tínhamos Uma visita Umas visitas agendadas E ele perguntou-nos Se nós não queríamos Fazer uma simulação E nós fizemos a simulação E... Eu fiquei estupefacta Eu não sei como é Que é aí em Portugal Eu nunca pedi Um empréstimo E em Portugal Mas aqui A gente estava aqui Havia um ano e pouco Para aí um ano e dois meses Para aí A única coisa Que tinha hoje É nosso nome Aliás O carro aqui Está tudo em meu nome Porque é mais barato Ter tudo em nome De Mulher Do que do homem Para ele perceber Não tínhamos cartões de crédito Não tínhamos historial de banco Não tínhamos nada E... Eles já emprestavam-nos Se intestal 204 mil libras Eu fiquei parva Porque sei que aí em Portugal Pelo que tenho ouvido É muito difícil Conseguir empréstimos Sem nada Só com os nossos Recibos de ordenado Mais nada E a senhora Que nos atendeu lá no banco Aconselhou-nos a fazer Uma coisa que eles chamam De agreement in principle In principle Basicamente Quando vocês fazem A simulação Aquilo fica registado Com um número Que garante À imobiliária E ao vendedor Da casa Que Vocês conseguem Dinheiro Que o banco Do trabalho Adiantado Porque depois Vocês Cusam cá De andar De banco Em banco A tentar empréstimos E às vezes Não conseguem E é uma chatice Se vocês tiverem Um agreement in principle É muito fácil Quando vocês Encontrarem uma casa Que vocês gostam Vocês só mandam O vosso Os vossos A vossa documentação E o agreement in principle E Daí para a frente Vocês só têm Que ir assinar Os papéis Do empréstimo Porque já está tudo Pré-tratado Os nossos Levaram para aí Uma semana Para aí E depois É só Tratar da papelada Da casa Entretanto Nós levámos Algum tempo A achar casa Porque nós Não gostávamos De nada E Vimos várias casas Só que eu achava Tudo muito pequeno Tudo muito Muito pequeno O Nuno gostou Muito de uma Que era aqui Numa zona Muito boa E eu também gostei Da casa Só que eu achei A casa Super Super Pequena E muito Cara Depois vimos Outra Quase em Manchester Que tinha Garagem E tudo mais Era muito gira Mas era 200 mil Libras E era muito Longe do trabalho Vimos muitas Até achar esta E no dia que Viemos ver esta Já com o Agreement in principle Tenho aí Semente Eu adorei a casa E a senhora Da agência Também Era impecável Aliás É impecável A agência Foi a Harper Williams E quem Tratou do nosso Caso Foi a Lynn Ela é Fenomenal E eu gostei Muito Desta casa Para já Era enorme Aliás É enorme E estava Dentro de um Preço Que Nós podíamos Pagar Eu não vos vou dizer Quanto é que foi Como é óbvio Mas posso vos dizer Que nós Quando começámos A ver casas Metemos uma meta Até 100 mil Depois aumentámos Para 120 mil Depois aumentámos Para 150 mil E fomos aumentando Porque Nada do que Víamos com esses Preços Nos agradava Um requisito Para mim Era ter Pelo menos Duas casas De banho E 3 quartos E o requisito Para o Nuno Era ter garagem Infelizmente Esta casa Não tem garagem Porque não se pode Ter tudo Nós vimos Outra casa Com garagem Só que No mesmo dia Que vimos esta Só que a casa Era muito pequena Muito pequena mesmo O terceiro quarto Era do tamanho Olha Vocês punham lá Uma cama de solteira E ficava cheio E Era Mais 10 mil Libras Do que esta Entretanto Quando vimos esta Eu perguntei A casa Tinha um preço E eu perguntei À vendedora Se eventualmente Ou à senhora Da agência Aline Se eles aceitavam Aquele preço Ou se só estavam A aceitar mais E ela disse-me Que Eles já tinham tido Ofertas Para aquele valor E que tinham recusado E que o valor mínimo Que eles queriam Era X E então Nós oferecemos Esse valor E até oferecemos Mais 500 libras Para eles deixarem A máquina de lavar louça E a máquina de lavar roupa Porque nós não tínhamos A que De lavar louça Lá no apartamento Não estava E a de roupa Era do landlord E nós decidimos Nesse dia Assim que Acabámos de ver A outra casa Eu liguei A Aline E nós decidimos Ficar com esta casa O processo Não foi muito fácil Porque nós Não escolhemos Umas solicitadoras Muito boas Nem a minha Nem a do vendedor A minha solicitadora Foi escolhida Através do banco Porque Se vocês O meu banco Aqui é o Lloyd Se vocês escolherem A vossa solicitadora Através do banco Fica-vos por um terço Do preço Se eu Escolhesse a solicitadora Através da agência Imobiliária Era Militar Libras E através do banco Foi 300 Portanto Vocês estão a ver É uma grande diferença Só que Nós escolhemos A solicitadora Mais perto De nós Só que Ela foi Uma grande vaca Levou muito tempo A fazer pesquisas Muito tempo Muito tempo Muito tempo E o solicitador De vendedor Foi de férias E não disse nada Nem pôs ninguém A tratar do caso Foi horrível Nós decidimos Queríamos ficar Com a casa Dia 5 de Abril E nós recebemos As chaves Dia 6 Ou Dia 6 Não Dia 9 de Setembro Acho eu Vou aqui ver Dia 6 de Setembro Vocês vejam só o tempo Foi Foi imenso tempo Mas basicamente O processo é assim Se vocês tiverem Uma solicitadora capaz Que a minha não era E não é Porque eu ainda estou Com os dois problemas O processo é a coisa Que dura aí À volta de 3 meses O nosso foi um bocadinho Mais longo Outra coisa Que facilitou o processo É se vocês Vocês aqui têm Duas opções Comprar uma casa Que seja freehold E outra que seja leasehold A nossa casa é leasehold O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós Só compramos a casa E não o terreno O terreno pertence À construção Ou seja Vocês só estão a comprar As paredes e a casa O terreno não é vosso Nós queremos depois Eventualmente Comprar o terreno E se a casa for freehold Quer dizer que o terreno Já está incluído com a casa No nosso caso Como é freehold Precisa mais registros E leva um bocadinho Mais de tempo Então Voltando atrás Quando nós decidimos Criamos esta casa Nós já tínhamos O agreement in principle Eu liguei à Aline Mandei-lhe então A documentação Depois Vocês têm que marcar Ora no banco Para Tratar de Do empréstimo Do mortgage E nós tivemos Tinha duas opções Que aqui há bancos Que não vos dão isso Há bancos que só vos dão A opção a 10% Nós podíamos ter o empréstimo Com a entrada a 5% E com a entrada a 10% Nós escolhemos a 10% Mas por exemplo Um amigo nosso Tentou em vários sítios Vários bancos Outros bancos aqui Terem empréstimo Só com 5% De entrada E eles não conseguiram Tanto que eu depois Acabei por lhes dar O contato Da nossa Mortgage Advisor Da Cary E eles acabaram Por ir lá E conseguiram Empréstimo a 5% Nós escolhemos A 10% O Lloyd's Não é dos bancos Que têm as taxas De juros Mais simpáticas Mas É um banco Que facilita muito Em tudo A nossa Mortgage Advisor Foi impecável Depois de irmos ao banco Tratar do empréstimo A papelada Chegou Em Pai sei lá Uma semana e meia Duas semanas No máximo E depois O banco Tratou de tudo Com a solicitadora Ou seja Aqui as solicitadoras Fazem uma coisa Que eles chamam Enquiries Que é basicamente Questionários Acerca do terreno Acerca do estado Da casa Acerca de Se há probabilidade De inundação Se há mineração Nesta terra Tipo Montes de coisas Gente Coisas que não lembram A ninguém Quando vocês recebem Isso tudo Têm que pagar Uma avaliação À casa Vocês Compradores Pagam a avaliação À casa E eu não sei Como é que é Nos outros bancos Como é óbvio Porque fiz no Lloyd's No Lloyd's Vocês têm 4 ou 5 opções Diferentes De avaliação Tem uma Que é Free Que é a borla Que ele só vem cá E olha para a casa Depois tem outra Que ele Faz mais a fundo Tipo ele mexe nas coisas Como é que eu ia te explicar Ele vai encher a banheira Ele vai ver os canos Essas coisas Eu disse assim Que foi a que nós Escolhamos E pagámos Eu não estou em R 250 libras E depois tem outra Que eles mudam Os móveis de sítio Essas coisas assim Que é mais cara E a última Eles até veem A eletricidade E a canalização E essas tranqueiras Todas Mas é quase 1000 libras No nosso caso Quando estávamos Perto da data Da escritura Digamos assim Nós tivemos Essa avaliação Essa avaliação Foi feita Pai em Julho Junho O relatório Da avaliação Com os defeitos Que eventualmente A casa tinha Que neste caso Eram coisas Tipo A goteira Estava partida Faltava um parafuso Ali atrás Está uma telha Fora do sítio Coisas assim Que por acaso O senhor que fez a avaliação Foi impecável E ele disse-me Ah Eu acho que você Devia falar com o vendedor E dizer para ele retirar X dinheiro Do preço da casa Porque é o dinheiro Que vocês vão precisar Para arranjar O que está menos bem Foi 500 libras E eu por acaso Liguei a Aline E disse-lhe se vi ela E o vendedor concordou Então tirou as 500 libras Foram Tanto o vendedor Como ela Foram impecáveis Passado disso Eu não tive que fazer mais nada Só tive que esperar Pela papelada A solicitadora Mandava uma papelada Para casa Eu lia Nós assinávamos E mandávamos de volta Basicamente foi isso Nós não fomos a cartório Nós não fomos a registros Nós não fomos a nada Só precisámos Nos últimos Dois papéis Que assinámos Que foi o registro Da terra E o registro Da casa De uma testemunha Mas a testemunha Era tipo Outra pessoa A assinar lá Junto com gente Que era só tipo Para justificar Que éramos nós A assinar os papéis Nada mais Passado isso Eu mandei Esses foram os últimos Documentos Que eu mandei de volta E Só tivemos depois Que esperar Pelos registros Que demorou mais Cerca de Isso foi para aí Em julho Para aí Em julho No meio de julho E depois aquilo Demorou mais um mês E qualquer coisa Esse foi o processo Eu não sei se Falta alguma coisa Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí Mas Para mim Os passos importantes São o Agreement in principle É muito importante E Para já dar-vos uma ideia Do que é que vocês Vão conseguir do banco E É 40% Do trabalho Caso vocês encontrem Uma casa Que gostam A única coisa má Do agreement in principle É que expira No prazo de 6 meses Mas vocês vão ao banco E fazem outro Estão a perceber Também não é Porque eu lembro-me Assim que eu disse Que queria ficar com a casa A primeira coisa Que ela me perguntou Foi se eu tinha algum Agreement in principle E para lhe mandar O número do agreement in principle Portanto Isso é logo Um 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 meio passo Estão a perceber Um Um Depois Como vocês Um No meu caso Um Ou no nosso caso Nós Como é uma casa Que não é Nova Vocês não são obrigados A ter seguro de vida Nem seguro de saúde Nós de momento Não temos Mas são obrigados A ter seguro da casa Sempre Têm que ter um seguro Que segure paredes E no nosso caso Nós optámos também Por segurar o recheio Porque temos material fotográfico E computadores E essas coisas todas E então optámos Por segurar o recheio também Mas não é obrigatório Se eu não estou em erro No caso No caso de comprarem Uma casa nova Eu sei um bocadinho Em relação a casa nova Porque os meus sobrinhos Compraram uma casa nova Mas eu não sei muito Sei que vocês São obrigados A ter seguro de saúde E seguro de vida E também tem a opção De uma coisa Que é Como é que eu vou te explicar Que é Help to buy Só que eu não sei bem Como é que isso funciona Depois se vocês quiserem Saber sobre isso Eu até posso fazer Um vídeo com a Clara Porque eles usaram O help to buy Eu sei que é um sistema De vos ajudar Dar-vos Um X de dinheiro Sem juros Durante X tempo Eu acho que é uma coisa qualquer assim Mas se vocês depois Estiverem interessados nisso Digam que eu posso fazer Um vídeo com a Clara E ela explica Porque eles usaram O help to buy Nós não usamos Porque isso só funciona Para casas novas E a nossa casa não é nova Tem Seis anos Sete quase Eu lembro-me Havia outra coisa Qualquer que eu vos queria dizer Bem gente Eu sei que havia outra coisa Qualquer que eu vos queria dizer Que eu agora não me lembro De modo nenhum Que é Mas sei que é Também algo Relacionado Com o empréstimo Ah Já me lembro Registo Eles estavam com uma campanha Qualquer que Aliás Os first time buyers Se vocês conseguirem Conseguirem comprovar Que são first time buyers E first time buyers Não é só para a Inglaterra É caso vocês nunca tenham Comprado terreno Ou casa nenhuma Em onde quer que seja Se vocês conseguirem provar Que são first time buyers Eles oferecem-vos O registro Portanto Nós não pagámos Registo Basicamente Custos que nós tivemos Com solicitadora Foram essas 300 e qualquer coisa Libras E mais nada Nós não gostamos Mais nada De solicitadora A não ser depois Claro O pagamento Da Avaliação Acho que é isso Já vos falei Do leasehold Do freehold Do agreement in principle Do empréstimo Do empréstimo Não vos vou falar Das nossas condições Que isso é particular Isso depois depende Do que é que vocês querem Do quanto tempo É que vocês querem pagar Do quanto De entrada É que querem dar Mas se tiverem a pensar Comprar casa Cá O Lloyds É um banco Como eu disse Não tem as melhores taxas De juros Mas facilita muito Depois neste primeiro vídeo Se houver alguma coisa Que eu não tenha falado Que vocês querem saber Deixem aí em baixo Que eu respondo-vos Ou depois falo No próximo vídeo Que eu for fazer Acerca disto Porque é muita coisa E eu posso não me ter lembrado É isso gente Fiquem então Para ver o que é que Vai ser a seguir Que provavelmente Vai ser o tour Pela nossa casa A que nós alugávamos aqui Acerca disto Acerca disto